Olá, a partir de agora o sistema único de saúde passa a oferecer a vacina contra o HPV para meninas de 11 a 13 anos. O vírus é uma das principais causas do câncer do colo de útero e o terceiro tipo mais frequente entre as mulheres. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Jarbas Barbosa, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Olá, secretário, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Bom, secretário, então vamos começar explicando, né, por que vocês decidiram oferecer essa vacina. Olha, o sistema único de saúde do Brasil, ele já oferece agora todas as vacinas que tem recomendação de uso em saúde pública. Uma das últimas vacinas que estava sendo cogitada nos últimos três anos tem sido exatamente essa vacina do HPV. Nós fizemos todo um estudo de factibilidade econômica, estudamos qual a melhor tecnologia, negociamos com os produtores internacionais e agora, como concluímos todo esse acordo, implantamos a vacina. Essa vacina, a partir de agora, ela está disponível, tanto nas unidades de saúde como nas escolas, para que as meninas se protejam contra o câncer de colo de útero, que é um câncer muito importante ainda em nosso país. E por que a faixa etária de 11 a 13 anos? A faixa etária de 9 a 13 anos é a faixa etária que reúne duas qualidades. Primeiro, todos os estudos demonstram que é exatamente nessa faixa onde a vacina tem a melhor capacidade de produzir proteção. Então, quando se vacina meninas de 9, 10, 11, mulheres de 20, 25, é exatamente entre os 9 e 13 anos de idade que se desenvolve o maior número de anticorpos para proteger contra a infecção pelo HPV. Segundo, é que nessa faixa etária, a gente tem garantia que a menina ainda não teve contato, ou dificilmente teve contato com o HPV. Então, juntando essas duas combinações, nós vamos fazer essa estratégia de vacinar dos 9 aos 13 anos em 2 anos. Nesse ano de 2014, nós vamos vacinar meninas de 11, de 12 e de 13 anos. Em 2015, nós vamos vacinar meninas de 9, 10 e 11 anos. E a partir de 2016, meninas de 9 anos. Então, quando nós chegarmos a 2016, nós já vamos ter 9 coortes de meninas, de idades de meninas vacinadas. Ou seja, todas as meninas dos 9 aos 15 anos estarão já protegidas. Agora, vamos falar um pouquinho do HPV, né? Que doença é essa? Como é que se dá o contágio? Olha, o HPV é um vírus, né? É um vírus que tem vários subtipos, mas nós temos alguns subtipos que são mais importantes, porque eles podem produzir lesões, as chamadas verrugas genitais, condilomas, e tem alguns subtipos que estão muito relacionados com os cânceres de colo de útero. Por conta disso, o HPV, ele é uma preocupação no mundo inteiro. É um vírus que se dissemina muito facilmente, né? Não precisa, por exemplo, de um contato prolongado. Se considera que praticamente toda pessoa que tem vida sexual ativa, ela vai ter contato com o HPV em algum momento da vida. A grande maioria tem contato e cura espontaneamente. Inclusive, durante esse período que está com o HPV, a pessoa pode não apresentar nenhum sintoma. Ela não sabe que está com o HPV. Vários anos depois, aquelas pessoas que não curam espontaneamente vão apresentar lesões. Podem ser lesões de menor importância, como as verrugas genitais, ou podem ser já lesões pré-cancerígenas. Por isso que é muito importante combinar a proteção dada pela vacina, porque com essa vacina a gente atinge os quatro subtipos do vírus HPV que são mais responsáveis pelas verrugas genitais e que são responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero. Secretário, qual é a meta do Ministério da Saúde? Nós queremos vacinar todas as meninas dos 11 aos 13 anos. Entretanto, pelo menos 80% dessas meninas estando vacinadas, a gente garante que, além de proteger cada menina individualmente, a gente tenha o chamado efeito de imunidade coletiva. Quando a gente consegue uma vacinação muito alta, além de proteger aquelas meninas vacinadas, esse efeito de proteção se espalha para outros grupos, inclusive meninos não vacinados. Estudos já demonstram que, quando se vacina muita menina, nessa faixa etária, a gente consegue proteger mesmo aqueles não vacinados, porque a gente interrompe as cadeias de transmissão. Ou seja, essa menina que estará vacinada, ao entrar em contato com o menino que tem o HPV, ela não pega o HPV, digamos assim, e ao ter contato com outro menino adiante, ela não transmite para ele o HPV. Com isso, a gente vai reduzindo a própria prevalência do HPV, que é um vírus muito infectivo. Muitas vezes não precisa relação sexual completa, com penetração, porque contatos de pele e de mucosa podem transmitir o HPV. Ele é muito mais infectivo, por exemplo, que o vírus que transmite a AIDS, o HIV. Ele é muito mais infectivo que o vírus da hepatite, que também se transmite por via sexual. Dos vírus de transmissão sexual, o HPV é o mais infectivo que a gente tem no mundo. Agora, por que envolver as escolas nessa iniciativa? Os países que já estão usando essa vacina, e já são agora mais de 50 países no mundo que utilizam a vacina contra o HPV, nós, olhando a experiência desses países, a gente vê um quadro completamente diferente. Países que só começaram vacinando nas unidades de saúde, levaram 3, 4 anos até atingir uma cobertura vacinal adequada. Países que usaram, já desde o começo, a estratégia de vacinar nas escolas, obtiveram altas coberturas vacinais. Por isso que nós queremos que essa primeira dose, a recomendação foi que as secretarias municipais de saúde agendassem a ida nas escolas, para que as meninas tenham oportunidade de se vacinar. A segunda dose, daqui a seis meses, aí sim a menina vai na unidade de saúde, é até uma oportunidade dela ir com a mãe, fazer com que a mãe se lembre de ver se o pré-natal da mãe, o Papa Nicolau da mãe, desculpa, está atualizado porque a gente tem que combinar a vacina do HPV para proteger a geração futura com o Papa Nicolau, que protege as mulheres que já têm vida sexual ativa a partir dos 25 anos. E são necessárias quantas doses para ter eficácia? O Brasil vai usar um esquema novo de usar essa vacina que chama o esquema de estendido. Vacina no dia de hoje, digamos assim, daqui a um mês a menina tomaria a segunda dose no esquema tradicional e daqui a seis meses ela tomaria a terceira dose. No esquema que nós vamos usar no Brasil e que o Canadá já está utilizando, a Suíça, a Colômbia, o México, a Argentina, ela toma a primeira dose hoje, ela só vai tomar a segunda dose aqui a seis meses e a terceira dose ela toma daqui a cinco anos. Qual é a vantagem desse esquema estendido? Tem vários estudos demonstrando que com seis meses a diferença, não há diferença significativa entre meninos que tomaram três doses ou duas doses. Qual é a vantagem? Se a gente diz para a menina que ela vai tomar três injeções ou duas injeções, a gente já garante mais adesão da menina ao dizer que só são duas injeções. Segundo, a gente deixa a terceira dose para dar não seis meses depois, mas para dar cinco anos depois, garantindo um prolongamento da proteção que é dada pela vacina. Então, esse esquema que foi recomendado, inclusive, no ano passado pela Organização Pan-Americana de Saúde, primeira dose, segunda dose, seis meses depois, terceira dose, cinco anos depois, é o esquema que a gente está implantando no Brasil. E essa vacinação é obrigatória? E os pais que não quiserem que suas filhas sejam vacinadas na escola? Olha, como não é uma doença que produza epidemias, ela é uma vacinação que é recomendável, todas as meninas devem tomar, mas, logicamente, que os pais que, por algum motivo, não quiserem que a filha tome, eles vão receber da escola uma orientação e eles dão uma declaração, ou seja, eles dizem que, conscientemente, não querem que a filha tome a vacina. Então, estão, de alguma maneira, impedindo a filha de ter uma proteção, por isso é importante que as famílias pensem bem. Geralmente, as famílias podem fazer isso por um motivo que não tem absolutamente nenhuma comprovação de verdade. Tem alguns pais que podem pensar será que dar essa vacina significa, de alguma maneira, como se fosse uma licença para começar a atividade sexual da filha? Olha, tem estudos em todos os países que já implementaram essa vacina, na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, demonstrando que não houve qualquer alteração nas práticas sexuais de meninas vacinadas comparado com meninas não vacinadas. Ou seja, nem houve uma antecipação da atividade sexual. Isso é um mito. Isso não ocorreu. Segundo, não ocorreu também algo que se dizia a menina vai achar que está protegida contra tudo. Também não ocorreu aumento do risco desprotegido entre meninas vacinadas quando comparadas com não vacinadas. Ou seja, é um mito, absolutamente um mito, de que a vacina signifique um passe livre, digamos assim, para a iniciatividade sexual. Nenhuma menina, se a gente for pensar em termos até do senso comum, tem relação sexual ou não tem relação sexual preocupada com o câncer de colo de útero. As preocupações são outras, né? É o risco de uma gravidez indesejada na adolescência, é a própria questão social, é a alteração da vida daquela adolescente, então a responsabilidade de criar um filho. Então são outros temas, é se o namorado é realmente a pessoa certa para ela iniciar a vida sexual. Ou seja, são várias outras questões que uma menina pensa e não no câncer de colo de útero, que é algo que só ocorre lá a partir dos 40, 50 anos de idade. Por isso, então, que essa responsabilidade cabe aos pais, né? Cabe aos pais. Os pais que não quiserem, eles podem fazê-lo, mas eles vão estar evitando que a filha tenha uma proteção que pode custar mais na frente. O câncer de colo de útero, apesar de nós termos há várias décadas, né? Um meio de detecção de lesões precoces, que é o Papa Nicolau, o tratamento, ainda é responsável por cerca de 4.800 mortes por ano no Brasil. Então é muito importante que ele pense que, com a vacina, combinado com as outras medidas, o sexo seguro, quando a menina iniciar sua atividade sexual, o Papa Nicolau, a partir dos 25 anos de idade, ele pode praticamente fazer com que a filha não tenha nenhum risco de ter câncer de colo de útero. Ou seja, negar isso, eu acho que é um ato muito grande de... Não, eu acho que até de falta de amor e de responsabilidade com o futuro da filha. E qual a origem dessa vacina? Produzida aqui no Brasil? Essa vacina é fruto de um acordo, né? O que nós chamamos, esse acordo de parceria, né? Para desenvolvimento produtivo. É um laboratório americano, né? Um dos maiores produtores de vacina do mundo, o Merck, que desenvolveu uma tecnologia especial, inovadora, em relação a essa vacina. Essa vacina, que é a vacina quadrivalente, que ela protege contra quatro sorotipos do vírus HPV, hoje é a vacina mais usada no mundo. Foi feito um acordo entre esse laboratório americano e um laboratório público brasileiro, que é o Instituto Butantan de São Paulo, para a produção da vacina. Em cinco anos, podendo estender por mais dois anos, nós vamos ter todo o processo produtivo sendo já nacionalizado, ou seja, o Brasil vai ser produtor autônomo da vacina contra o HPV. Precisa levar algum documento na hora de receber a vacina? A vacina nas escolas, ela está se realizando de maneira muito tranquila, porque os professores, os diretores foram bem orientados e já avisam as meninas daquela faixa etária, né? Que são meninas de 11, de 12, de 13, as de 10 e 9, não tem problema, porque vão ser vacinadas para o ano, né? Então, elas também serão cobertas já nessa primeira fase aí de vacinação. Para a visita à unidade de saúde e também para a vacinação na escola, é importante que a menina leve a carteira de vacinação, né? De maneira que fique registrada. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado a vocês. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, no site do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.